E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal, dessa vez aqui pra mais uma manhã de notícias E pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre o que aconteceu lá com a notícia do PewDiePie e tal Ele fez um vídeo né, respondendo sobre todas essas notícias que saíram no mundo inteiro e tal Foi tipo uma repercussão muito grande Mas antes de tudo galera, eu queria avisar vocês que ontem à noite saiu um vídeo de HG Tá, ficou muito bacana mesmo E eu acho que ele bugou na box, então ele não foi muito bem o feed Então se vocês quiserem ver, recomendo bastante, quem gosta de HG tá aqui no canal, beleza? Então pessoal, sobre esse problema com o Pildão galera Tipo assim, realmente foi muito boom, entendeu? Muita gente começou a falar, muita gente criticou ele E eu até suspeitava que ele não ia fazer um vídeo respondendo Então, tipo assim, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês Porque foi uma resposta que esclareceu muita coisa pra mim E eu achei muito interessante, entendeu? Então, como eu fiz o vídeo falando da notícia Eu vou também fazer agora da parte do Pildão, né galera? Então, se você não tá sabendo o que eu tô falando Veja o vídeo do Pildão aí É um vlog de dois dias atrás Que fala a respeito de quanto ele ganha no ano Uma notícia que saiu Mas então galera, vamos pra resposta dele Basicamente, ele falou Que ele começou no YouTube há cinco anos atrás e tal Se você quiser assistir o vídeo em inglês, tá? Só avisando Mas ele já começou, tipo assim, falando que ele gosta, né? Ele, tipo, ele importa com o dinheiro Não importa tanto com o dinheiro quanto a galera tá se importando Claro, uma grana bacana e tal Mas ele falou que não é a primeira coisa na vida dele Isso aí a gente já esperava, né? Que ele ia falar Ele não ia falar, não Realmente, galera, o dinheiro é tudo e eu tô feliz Não, mas realmente eu acho que ele passou muita sinceridade e tal Ele não falou que, tipo assim, ele faz isso pelo dinheiro Ele falou, ah galera, tipo assim Eu consigo pagar tudo que eu preciso Que eu tenho necessidade e tal E uma coisa que, mano, eu fiquei meio chocado e tal Que eu nem sabia É sobre o passado dele Ele falou que ele começou, ele estava na faculdade e tal Ele até não tinha dinheiro pra comprar um computador Pra você ter uma ideia, pra ele poder gravar os vídeos Então ele estava na faculdade Ele ainda nem conseguia pagar a faculdade Eu fiquei, tipo assim Nesses países, assim, mais da Europa Tipo, ele é da Suécia, se eu não me engano Acho que é Suécia, né? Não sei Eles, lá não é muito comum a gente ter faculdade pública Igual aqui no Brasil Então, possivelmente, né? Muito provavelmente É, com certeza ele tinha que pagar a faculdade Mas ele não era um cara rico, entendeu? Tipo assim Ele tinha, ele fez tipo um FIES Eu não sei se vocês conhecem o FIES Que é como se fosse o financiamento das mensalidades da faculdade dele Então, basicamente, ele precisava de ajuda pra pagar, né? As faculdades dele e tal E, enfim, ele estava lá de boa na faculdade, né? Até que resolveu sair Pra, né? Pra conseguir fazer o que ele queria Seguir o sonho dele Que é fazer vídeos E isso há cinco anos atrás e tal Ele até disse que nem tinha muitos canais de game nessa época Então foi Realmente eu vejo que foi um tiro no escuro dele, tá ligado? É, então Ele basicamente começou a juntar dinheiro Fazendo artes, né? Tipo, imagino que de Photoshop e tal Ele juntou a grana, comprou o computador E... Depois de sair da faculdade, mano Ele precisava de trabalhar, segundo ele Aí ele foi trabalhar Vocês não vão acreditar onde, galera? Ele foi trabalhar numa vendinha de hot dog, velho Quem imaginaria que o PewDiePie Hoje, 37 milhões de inscritos 9 bilhões de views feitas no YouTube Uma vez na vida Trabalhou vendendo hot dog Entendeu, mano? Então, tipo assim Eu realmente parei pra pensar Eu me identifiquei em muitos aspectos com ele e tal Primeiro na parte de ter um sonho, né? De realmente Poder fazer o que eu gosto Que é fazer vídeos e tal Trazer alegria pra vocês E... Enfim Eu... Eu... Tipo, eu fiquei bem chocado, mano Porque Muita gente diria que é muito humilhante Igual ele próprio falou no vídeo Muita gente falando Nossa, esse cara vendia hot dog, entendeu? Tipo assim Mano Não tem essa coisa de se humilhar um cara Pelo emprego dele, entendeu? Mas Realmente, tipo assim É um emprego que Eu não sei, mano É um pouco diferente do que ele tá fazendo hoje, entendeu? E ele falou que faz isso no maior gosto, entendeu? Porque É uma luta que ele tava fazendo Tipo, um esforço a mais Pra poder fazer o que ele gosta E... Mano, isso é muito importante, galera Façam o que vocês gostam, entendeu? E... Ele fez isso Com certeza ele se deu muito bem, né? Pelo visto Mas Tipo assim, mano É... Mano, ele é um cara muito Muito bacana Até na resposta dele Cês veem Ele passa muita sinceridade e tal Então, mano Tipo assim Galera Que nem eu falei naquele vídeo, né? Sobre o canal ter falido Você tem que correr atrás do que você quer, entendeu? Muitas vezes Não vai tá tão simples Não é tão fácil Ninguém falou que vai ser fácil Igual ele, mano Ele deu um tiro no escuro Ele não tinha dinheiro Não tinha... Sei lá, mano Ele até falou que quando ele Eles foram pro país lá deles Ele e a Marzia Que é a namorada dele Eles mal tinham dinheiro Pra pagar o aluguel da casa, entendeu? Então, mano Tipo assim A gente vê que ele não era um cara ricão Que teve tudo na vida Não parece ser Se for verdade o que ele falou Com certeza não é E... Ele conseguiu as coisas na vida, entendeu? Isso é tipo É uma coisa muito motivadora pra gente, né? E... Em vez de criticar o cara Vamos parabenizar ele, mano O cara conseguiu, velho Igual eu falei no último vídeo Não é ele que ganha muito É o pessoal Muito importante Que ganha pouco Até ele leu uns comentários, né? No final da resposta dele Falando sobre Algumas críticas, né? Que ele recebeu E, mano Ele regaçou numa crítica, velho Tipo assim Um cara, né? Uma mulher Não sei quem é Fez um comentário Falando Tipo assim Nossa Ele ganhando esse dinheiro E combatentes de guerra Defendendo o nosso país, né? Muito provavelmente os Estados Unidos, né? Estão ganhando tão pouco Ele respondeu, tipo assim É claro, né, mano? Guerra muito mais importante Do que o entretenimento de vocês E realmente, mano Tipo assim Desde quando A guerra, assim Tem que ter Fraga Tipo assim Desde quando matar uma pessoa Matar uma nação É mais importante do que Fazer as pessoas felizes Eu Mano Eu achei que ele regaçou Nessa resposta Eu concordo muito com ele E, mano Curti bastante a resposta dele Eu até falei no começo do vídeo Eu não esperava que ele fosse fazer Mas, tipo Ele esclareceu muita coisa, sabe? Ele Ele não falou quanto que ele ganha Ele não falou nem sim nem não Mas, claro, mano Ele ganha bastante dinheiro Ele, tipo Tem muitas exibições e tal E Outra coisa que ele fala também, mano É que Ele já deu Mais de um milhão de dólares Pra caridade e tal Eles já levantaram esse dinheiro Com o canal dele E Não saiu tanto as notícias Assim, né? Tipo Não fez esse boom Quanto que ele ganhava É Tipo Né? Eu também Eu achei também meio pai É isso, né? O cara doar um milhão de dólares e tal E não Não se espalhou tanto Quanto que ele ganha Né? E Enfim, mano Eu realmente acho que ele tá de parabéns E a gente não tem que criticar ele pelo dinheiro A gente não tem que criticar ninguém pelo dinheiro que ela ganha Entendeu? Todo mundo tem seus méritos, cara Tipo Cada um na sua, velho Se você tá infeliz com você Não vai pôr a culpa no outro Entendeu? Vai atrás do que você quer Com o seu esforço Sem precisar criticar o outro Mas enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado aqui Eu acho que esse vídeo foi útil pra quem não sabe inglês Porque não tem como você entender o vídeo dele e tal Se você não souber inglês Mas se você souber inglês Eu recomendo você assistir lá e tal E também comente aqui Todo mundo Quem achou bacana Quem achou, né? Que ele não foi muito feliz com a resposta dele Que ele devia ter ficado calado Ou sei lá E... Deixa o like também no vídeo, galera Pra poder ajudar o canal E... Não se esqueçam também De ver o vídeo de HG ontem, beleza? Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado por terem assistido mais uma vez esse vídeo, galera Todo dia aqui às 11 horas E... Conto muito com o apoio de vocês, galera É isso Se inscrevam no canal se você ainda não está inscrito E links aqui na descrição Twitter, Facebook e Instagram, beleza? Então é nóis, galera Muito obrigado por tudo E... Fui!